A EA lançou esse Player Pick 92+, será que está valendo a pena? Vamos descobrir agora. 1 de 3, CG, DSM, T1, T2, bora pra cima. Quer reforçar o seu time no Ultimate Team? Chame o Gustacoins, ele é a maior referência do cenário. Atendimento via WhatsApp, o contato está aqui na descrição. Primeirão hoje, hein? Primeirão, primeirão. Toma, vem. É, um troçar de hoje é legal, viu? Eu gosto, não sei vocês, mas eu gosto, pô. Um troçar de hoje, o que vocês acham? Um troçar já é bom, pô. Crack, e com certeza é ele, né? Com certeza. Que isso? Vamos, Léo Hansi. Bora, meu guerreiro. Eu não prejudico ninguém nessa live aqui. Eu não prejudico ninguém nessa live aqui, Léo Hansi. Ninguém. Aqui é só mitada. E aqui é troçarde, hein? É troçarde, sem dúvidas. Peguei o troçardão. Alô, troçarde. Ô, Léo Hansi, pegou. Nossa, o Wi-Fi do Mac está atinindo, velho. Segundo, toma. Ah, eu danço, pô. O Borja, que é gênio. É, aqui é danço, né? É, o Borja. Não, pega o Borja. De verdade, você vai ser mais feliz com o Borja. Não pega o danço, não. O Borja é craque. Absurdo, matador. Olha o ritmo do homem ali, ó. Que isso? Absurdo. É, e valeu, hein? Pô, muito obrigado aí, ó. Nosso grande Paulo. Ô, Paulo, tá bom até. Tá bom. Borja é gênio. Olha o time ali, ó. Olha que tibugador. Tem o Drogba ali, ó. Se tem o Drogba, não precisa de mais nada. É Drogba ou Harry Kane? Se tiver algum dos dois ali, esquece. Se você tem um Drogba, Harry Kane... Quer dizer, o Drogba... O Drogba... Essa galera aí. Drogba, Joselu... É, Sorloff... Você vai pegar 14 no mínimo. 14 vitórias você pega no mínimo ali. No mínimo, hein? Tranquilo, hein? É só ficar cruzando. Ô, Henrique Martins. Meu lindo, porque está vermelhinho. Eu tô, hein, mano? É o sol, velho. Cara, pô... Tá fazendo bronzeamento na charquinha. E eu passei protetor, mano. Passei protetor e tudo mais, mas... Mano, eu fico rosinha, velho. Mesmo assim, hoje eu peguei sol, hein? Hoje... Pô, eu tô tranquilo, velho. Vou lá pegar uma prainha de leve. Aí fui lá com o meu negocinho. Pô, essa reta final de FIFA aí eu tô vivendo um pouquinho também, né? Ah, também sofreu de Deus, né? Vendo um pouquinho ali, né? Mas a gente tá continuando aqui com os trabalhos. É vídeo todo dia. A live também a gente tá representando. É que ontem... É que ontem tava osso, porque jogo do Brasil, né? Pô, jogo do Brasil deu aquela quebrada, né? E eu passei uma raiva gigantesca com o Brasil, né? É... Mas valeu. Valeu. Vamos, time! Vai! Uh, rapaz! Ah, o Sabitzer é bom, hein? Eu gosto. O Makini é gênio, hein? É bom pra caramba, só que é meio difícil linkar. Mas hoje eu iria de Sabitzer, hein? Eu iria de Sabitzer, que é gênio, hein? Craque! É o Gullit... Austríaco? Que bandeira é essa? Você sabe que bandeira... É a Áustria, lógico que é a Áustria. Lógico que é. Se não for a Áustria aqui, né? Não é possível que não é. 600... Ah, bom demais, velho. Tá bom demais. Bom demais, bom demais. E próximo aqui, ó. Fabiozinho. Alô, Fabiozinho. Entrei aqui, Fabiozinho. Você ia pedir muito tirar o Gullitão? Não, pô. O Gullitão é possível sim. É sim. É sim, é sim. Vamos em busca. Ai, só dá um... Só dá um xizinho aqui. Ih, travou tudo aqui, hein? Super English or Spanish? Ô, super! Aqui a gente fala os dois, velho. Aqui você pode meter o English, pode meter o Spanish, que a gente dá um jeito aí, hein? É... Olá! Rola, né? Rola. Hi. Pô, qualquer jeito aí a gente resolve aí, hein? Que estamos bilingue e trilingue. Quadrilingue, velho, aqui. Rapaz, pode lançar sem medo. Caiu, não. Cai não, cai não, cai não. Cai não, hein? Cai não, rapaz. Próximo. Bala, que gosto. Bala, que é gênio hoje. Bala, que é bom. Eu gosto. GG, assa, rapaz. Mano, o Bala, que é gênio, hein? Eu testei ele esses dias aí. Como joga esse homem? O Bala, que é absurdo, mano. É muito bom mesmo. Eu sei que a galera desconfia, mas ele é gênio. Gênio. Opa, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aviso importante, Capê. Se você tirar um jogador acima de um milhão, você ganha cinquenta do Pix. Opa, deixa eu ver o negócio aqui. Calma. Ai, tá chegando, hein? Tá chegando. E grande abraço, Fabiozinho. Muito obrigado, irmão. Alô, Fabiozinho. Vamos usar o Léo Hansen, hein? É bugador? É sim. É sim. Muito obrigado aí pelo subzão. Maré a turbo, 15 meses. E DKZ, mano, Beats. Boa noite, Carpinteiro. Qual a sua opinião sobre o futebol da seleção brasileira? Ah, a seleção tá tentando se reencontrar ali, né? É, mas calma que daqui a pouco você vai sentir o dedo do Dorival Júnior. Dorival sabe o que faz. Mas eu sinto que os próprios jogadores estão devendo, independente do esquema tático. Os próprios jogadores estão devendo. Um ano comigo, meu guerreiro. Um ano merece. Tá maluco? Um ano é... Ih, já foi a que toma. Ah, pô. Aqui foi duro, velho. Vem o Ganso de novo. O Oblak já tinha. O Oblak já tinha. O Oblak é bom, né? É bom. Sabe o goleiro que é horroroso? É o Alisson. O Alisson. Nossa, o Alisson é muito ruim. Mano, o Alisson faz milagre, mas é cada festival de peru, velho. É festival. Aqui é o Ganso mesmo. Peguei o Ganso. Ó, peguei o Ganso. Peguei aqui, ó. Ô, Léo Hansi. Desculpa qual é a coisa, hein? Mas o Ganso dá pra brincar, vai. Não é... Esse cara é bom do Super Sub, pelo menos ali, né? Um Super Sub ali de leve, né? 1,90 de altura. Dá pra se divertir, vai. Dá pra brincar. Esse jogo da Argentina eu nem apostei nada, mano. Eu fiquei triste porque ontem eu mamei legal. Ontem, pra quem viu, né? Eu apostei na... Eu apostei pro Rodrigo fazer gol, mano. Porque a odd tava 1,9. Aí eu pensei, pô, odd 1,9 pro Rodrigo fazer gol. O Rodrigo joga bem pela seleção, geralmente, ali, vai. Aí eu mamei, velho. Mamei, mamei. Acontece, né, pô? Aumenta, né? Botou quanto? Eu botei 150, mano. 150, rapaziada. O máximo que eu aposto, assim, de aposta esportiva é 100 reais. Mas eu tava tão com o fecho do gol do Rodrigo ontem. Porque eu tinha acertado a outra aposta, né? Aí agora eu tô zerado, mano. Travou tudo aqui, hein? Ih, irmão. Isolou o play aqui. O Mage Star isolou. Ih, rapaz, peraí. Isolou. É, rapaz. Isolou. Isolou, irmão. Isolou. Ô, 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 Mage. Daqui a pouco eu entro a Mage. É que bugou. Reinicia e manda pra mim de novo. Dá uma reiniciada aí. Ô, a internet do Mac tá lisinha hoje, hein? Tá bem boa. Nossa, eu até fiz um teste de conexão. Deu aqui 10 MB de download, né? E 2 de upload. Pô, já tá lisinha aqui. Tá bom demais. É, então, eu até tinha acertado outras apostas, né? Mas a de ontem eu mamei legal, velho. Eu tava na expectativa. Eu pensei, pô, contra Costa Rica, o Brasil vai deitar contra Costa Rica, né? Mas não, pô. 0x0. 0x0, cruel, velho. O Vini Jr. Eu nem apostei porque o Vini Jr. tá numa fase pela seleção, né? Eu até tinha pensado em apostar o gol dele, o gol do Hendrick, né? Mas um gol do Rodrigo eu tava bem confiante. De verdade. Ódio 1.9 me iludiu, hein? Pô, ódio 1.9 me iludiu bonito. Mas valeu. Valeu, 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 valeu. E vamos lá, hein, ó. Iconzinho, toma. 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 O Sávio tem que tomar o lugar do Rafinha. Olha, time, esse Pirlo é gênio, hein? Esse Pirlo aqui é gênio, gênio. Gênio, gosto muito. Rapaz, aqui é Pirlo, certeza. É, o RPG eu não pegaria não, hein? Confia. Pega o Pirlão, velho. O Pirlo é GG. O Pirlo é GGza, sorra. Eu gosto muito. Opa, alô, Augusto. O Sávio tem que tomar o lugar do Rafinha. Nossa, concordo, hein? O Sávio jogando muito. Olha o Pirlo. Vamos, time. Alô, irmão. Aquele desafio, eu lembro, hein? Peraí, peraí, time. Peraí, peraí. Recurso. Calma aí, ó. Recurso. Joseph. Joseph mandou três reais. Aviso importante, cara, de você tirar um jogador acima de uma milha. Você ganhar um 50 no Pix. Boa sorte. Beijo no Furico. Tá um milhão, né? Peraí, Pirlo. Ó, temos cinco Pirlos no mercado, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Tô indo pro lado aqui, ó. Não tem... Alô, Joseph. Alô, Joseph, meu guerreiro. Rolou, pensei que não é rolar não, hein, Joseph? Alô, Joseph. Pô, e valeu. Pô, me tá lá forte aqui. Esse Pirlo aqui é absurdo. É absurdo. O Lautaro parece que ele é mó véio, né? Mas olha que doido. Lautaro Martins, idade. Ah, não vai aparecer a idade dele, velho. Não vai aparecer a idade dele. Sabe por quê? Porque eu tô com essa caceta desse Yahoo aqui. Mano, eu já tentei de tudo. Algum técnico de TI... Algum técnico, um TI aí, ó. Alguém? Como eu faço pra tirar essa... Essa birosca desse Yahoo pesquisa? Eu já fui nas configurações. Já predefini ali, ó. Pra ser o Google Chrome. Eu já tentei tirar de todas as formas. Já fiz tudo. Reza brabo. Tudo, tudo, tudo. Esse Yahoo não sai do meu computador, velho. Nossa, não sai, velho. Eu odeio esse Yahoo, mano. Eu odeio todas as forças do Yahoo. É... Aí... Alt F4. Me chama aí, me chama aí. Ih, a bateria foi pro saco aqui também. Ô, rapaz. Vírus? Pode ser também, né? Pode ser. Porque esses dias aí apareceu um... Um negócio lá. É, aumente o seu não sei o que lá. Aí eu apertei. Na inocência. Nem queria apertar nisso porque eu tô feliz. Tô feliz com o que eu tenho. Mas eu apertei sem querer lá e... E toma. Esse Yahoo não sai, mano. Não sai esse Yahoo aqui. Não sai. Não sai. Nem a pau esse Yahoo. É... E eu odeio, mano. Nossa, caramba. É muito ruim o Yahoo pesquisa. Caramba. Yahoo... É, o Google é muito melhor, né? O Google a gente tá acostumado aí. Muito tempo com o Google, né? Olha o Pedrinho aí. Já vou resolver, hein? Alô, irmão. Vamos lá, vamos lá. É... Bora lá. Alô, Diegão. Deixa eu ver aqui, ó. Olha o... Olha o Drogba bugador, hein? Drogba. Ah, gênio. Pô, time... Eu vou abrir rapidinho aqui de todo mundo agora. Porque chegou aquele momento crítico, hein? WL acaba daqui a quatro horas. Mas eu tenho um sonho. Toma. 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 Lukaku! Gênio, rapaz! Monstro! Pô, esse Lukaku aqui, ó. Absurdo. O que esse homem joga é loucura. Nossa, eu tô falando... Eu não tô prejudicando ninguém aqui, hein? Tô prejudicando ninguém nessa live aqui, ó. Só gênio... Olha aqui, ó. Olha 900k aqui, rapaziada. Gesaço. Lukaku é absurdo. Nossa, joga muito alto também, né? Que tá na meta, né? Os cabeceios. Cinco de perna ruim. Esse homem aqui é absurdo. Nossa, gosta, hein? Ele é bom, ele é bom. Já usei o Lukaku algumas vezes esse FC no geral e ele é craque. É um tanque, velho. É um tanque. E brigadão aí, grande Diego, hein? Zaga, bugadinha, mil cachorros. Ataque aqui também caprichado. Sonaldo ali, todo mundo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Olha, temos dois Akonzinhos, hein? Pra dar uma quebradinha aqui. Um, dois Akonzinhos aqui. Shimaiko! Vamos! Melhor goleiro. Ele é o melhor goleiro do jogo aí. Disparado. Como joga o Shimaiko? Shimaiko. GGzaço. E aqui, ó. Quer ver que vem gira também? Quer ver que vem? Ah, foi bom no geral, vai, Bear Camp. O Blank, hoje, hoje eu não pegaria o Blank, hein? Não sei. O Blank é bom? É sim, velho. Mas hoje tem tantos zagueiros ou craque, né? Confia hoje? 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 Não, pega o Blank sim. Pega o Blank sim, que o Blank é o Blank Super Sub. Super Sub. E valeu por ter participado o DG Vieira. Alô, DGzão. Ah, depois do Shimaiko eu acabei escolhendo aqui, pô. Acabei escolhendo o Blankzão ali mesmo, ah. Ah, o Blank é bom, pô. É bom, é bom, é bom. Mandou três reais. Olha o João Pedro. Carpeago, a Jota e minha prova prática de carro às nove da manhã. Nove da manhã? Que isso? Nove da manhã? Muito cedo, porque está cedo, está cedo, está cedo. E boa sorte na prova do carro, hein, aí. Não esquece de dar a seta, né? Pô, a seta ali é o mais difícil, né? Dê a seta, hein? Saindo ali, ó. Dê a seta, aproveita também e faz um... Faz a boa pro analisador lá. Qual que é o nome do cara mesmo? Lá, o... O cara da prova lá, o técnico lá. Faz a boa pra ele também, troca uma ideia. Ele vai ver que você é gente boa, senão os caras tinham prova por nada, mano. E toma aqui, abre, abre o próximo... Olha, osca, esse micro-hori também é bom. Mas aqui é osca, né? Confia? É osca, né? Osca? 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 Que isso? Se o Joseph não mandar, eu mando o KKK. E o João Fold cumpriu... É, o homem subiu. Foi o Joseph, né? Tinha sumido, rapaz. Tinha sumido. Fez a noite do trabalhador brasileiro, o João Fold. Fez a noite. Já tinha mandado uns 10 subs aí, ó. Que isso? Monstro sagrado aí. Alô, irmão. Vamos lá, time. Alô, alô. Próximo aqui, ó. Grande... Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Léo, né? Esse aqui é o Léo. Alô, Léo. Toma. Isso, time Walker. Esse Walker aqui, ó, rapaz. Pra quem gosta de lateral mais defensivo, ele é gênio. Porque ele ganha de cabeça. Monstro. O back to me nem é ruim. O retorno também é ruim. Esse Walker aqui, ele é absurdo. Quanto custa... O Walker é caro, hein? Olha, time... Eu não estou prejudicando ninguém hoje. Nossa, hoje tá sendo um dia bom, né? Prejudicando ninguém, ninguém. Fechar. Até que enfim, em Carpe Sozinhos, em Portugal, sem atitular, encher o saco, saiba que estou amando passar as noites com você, amorzinho. Que isso, Tigreza? Eu sou um homem comprometido, Tigreza? Não. Que isso, Tigreza? Vamos pro próximo aqui, ó. Um toma. Rápido. Toma. Ai, time, aqui é Borja. Pega o Borja. O Borja é o melhor disparado. É um gênio. Galera fala que esse Borja é ruim, mas ele é craque. Craque. Eu pagaria um milhão nesse Borja aqui. Ele custa seis reais, né? Mas pagaria um milhão fácil. E desculpa, aí, Magistar. Ô, Magistar. E agora o Pedrinho, hein? Alô, Alô, Pedrinho. Seja bem-vindo, craque. Pô, pena que já tinha, velho. É um pecado. Nossa. Mano, o Álvares é repetido. É que tava aqui, ó. Mas é repetido, velho. É negociável? Eu vou pegar, porque o Álvares é muito pica, mano. Não tem como não pegar o Álvares. Será que o dele é negociável? Deixa eu ver. Ai, mano. Que sorte, irmão. Eu não sabia. Vamos, rapaziada. Alô, irmão. Alô, irmão. Vamos. Alô, Pedrinho. Pedrinho, resolvemos. Beijão pra família Bianchini aí, hein? Alô, Paulo Bianchini. Olha o Paulo Bianchini no chat aí também, ó. Vamos, time. Pô, quanto que ele custa hoje? Eu mandei ele pra transferência aqui. Quanto é que ele tá custando? Deixa eu ver. Nossa, vê, 700. E ele é geninho, hein? Eu usei o Álvares no time da Argentina. Como joga o Alvarão? Monstro. Nossa, hoje eu estou com as mãos de mel. Mãos de mel hoje, hein, time? Nossa, ruim, 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 ruim. Pega esse Catelexinho aqui, que ele sabe o que faz. Esse Catelexinho aqui, ó. É bom, é bom. Bom, e desculpa aí for. Pô, período de cara aqui de leve, hein, for. Mas não é tão ruim, não, o Catelexinho. Dá pra usar até, vai. Dá, dá pra usar. E agora o Israel pra fechar, hein? Israel. Israel Jonati. O Israel Jonati. Pra fechar. Quixel no Cantoná, hein? Pô, pra quem lembra dessa história, hein, rapaz. Lendário, hein? O fatídico dia do Quixel do Cantoná. O primeiro cancelamento da história desse canal, hein? Vamos. Uh, skinning hoje. Decente, vai. Fechamos até que legal. É decente, sim. Teteu, último. Último, Teteu. Último real aqui, Teteu. Mas tem que ser muito rápido. Tem que ser muito, muito, muito rápido mesmo. Muito rápido. Agora sim pra fechar, irmão. Agora sim. Vem. De novo ele. Esse Tete aqui é bom, hein? Teate. Mas eu acho que aqui é skinning, não é? É sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver no Futebeam qual que é o mais craque. Rapidão. É skinning, certeza. Sem dúvidas. E peguei ele e ele veio de novo, hein? Ele veio de novo. E aí, está valendo a pena esse player pickzinho aqui? O que você tirou de bom? Deixa eu deixar aqui nos comentários. Deixa eu ver no Futebeam qual que é o mais craque. Deixa eu ver no Futebeam qual que é o mais craque. Deixa eu ver no Futebeam qual que é o mais craque. Deixa eu ver no Futebeam qual que é o mais craque. Deixa eu ver no Futebeam qual que é o mais craque. Deixa eu ver no Futebeam qual que é o mais craque. Deixa eu ver no Futebeam qual que é o mais craque.